o dia me informaram ali rapaz ele me formou você faz esse trabalho de amarração magia negra essas coisas não mas não sabe não faz mesmo porque não quer fazer o rapaz ele me formou aí só o rapaz ali faz eu tô procurando entendeu para amarrar uma guria aí amarra uma piveta aí aí já que me informaram devolver sei lá mais uma menina ali para mim não posso dar uma trouxe até a corda e se ela faz a amarração eu só até acorda para gente amarrar rapaz me formou faz não sério mesmo não posso dar não não acho que ele tá me confundiu a coisa aí entendeu que assim a gente anda procurando aí o cara disse eu vou vou indicar aí informou ali eu vou passar lá para ver se o rapaz faz mesmo é que quer dizer que não faz não né então você até acorda se fizesse nós ia ia deixar a corda aí para você fazer a amarração aí para gente ver é conversa é conversa eu acho que ele se confundiu é complicado mas não irmão é uma brincadeira é uma pegadinha a gente pode botar no youtube pode mesmo dá um legal o cara lá tá filmando ali ó eu acho que eu morri cara eu tô com ele eu tô com ele por não 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 tô porque você não 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 tô com ele por você também eu tô com ela ali Não, eu conheço ele não, mano. Eu tô com ele, Magrão. Ô, Magrão. Eu tô com ele, rapaz. Eu tô com ele? Ô, Vitor. Ô, Vitor. Mano, essa pegadinha de YouTube é só foda, né? Não, porra. Eu não te conheço, eu não te conheço também não. Você é de fora, porra. Ô, Vitor. Ô, Vitor, não. Se tu me conhece, tá um doido? É não, ô. Não, sai fora, mano. Tá querendo dar uma brilhante comigo, mano? Não, porra. Relaxa, querida. A minha parada é com ele. Fica com ele, ó. Ô, ô, ô. Tá doido, mano? É uma brincadeira, é uma pegadinha. Pode postar a brincadeira no canal. Não, eu tô ligado, mano. Pode postar a brincadeira no canal. Dê um legal lá pro cara aí. O cara tá lá filmando você aí. Pode brincar de voa, mano. Caraca, cara. Não viu não que eu ia bater, não, velho? Não viu não que eu ia bater, não? E o que que tem a ver com isso? Tinha me avisado, porra. Tô ficando perdido. É, você tem que me avisar, porra. Vai tomar teu cu. Na hora que você passar aí... Não, porra. É brincadeira, é uma pegadinha que tô gravando. Pegadinha, pegadinha. É brincadeira, é brincadeira. Pode botar no canal, brincadeira. Ah, dá licença. Vai desculpando aí, viu? Acho que eu sou o que, boca mole? Vai desculpando aí. Caramba, meu irmão. Pra você eu tiro o chapéu. Toda semana uma diferente, você é o bicho eu mesmo. O que é isso aqui? Qual é isso? Bom dia, jovens. Bom dia. Você gosta de animal de estimação? Eu não curto muito. Não tenho, assim, não. Mas... nunca quis essas coisas? Não, normalmente não. Porque o senhor tá doando animarzinho. Não, porque eu tenho um casalzinho de cupim que eu queria vender. De quê? Cupim. Não sabe? É. Cupim, não sabe o quê? Sim. Ah, pois. Está querendo vender. Interessa? Não. Se tiver interesse, eu tenho um para vender. Mas não sabe quem compra, essas coisas assim, não? Cupim. Cupim não é de madeira. É aquele de madeira. É. Porque ele já está destruindo a casa lá toda, eu não quero mais, não. Não. Eu quero doar ou vender. Olha, será que é outro bicho lá? Não entendei. O que é esse um passarinho no nome dele? Um passarinho? Pois, vocês não sabem quem quer, não tem, assim, mais ou menos noção não de quem queira, quem não tem interesse. Você não consegue, né? Sério, eu tenho dois em casa, um casal. Agora, só não sei se é macho ou fêmea, entendeu? Eu tenho um casal. Eu digo que é casal. Só não sei se é macho ou fêmea. Está entendendo? Nem sei como é que é um cupim e a de madeira é mais também de um estudo. Sim, mas, como é que se diz? Você nunca viu um cupim? Já, já vi. Ah, pois. Não gosto de cupim. Obrigado, pode ficar para o senhor. Porque cada um tem um animal de estimação diferente, né? Um cria cachorro, um cria... Eu cria um cupim, um casal de cupim. Não, em casa não tem cupim, não. Tem interesse, irmão? Se tiver interesse, eu passo para você. Leva, leva, leva ele. Quer? Eu não vendo, não. Eu dou para você. Agora, eu fico com um casal de cupim. Ah, é. É coisa para se matar tudo, em casa. Já comeu lá, já comeu dois cabos da teia lá. Eu não quero nada. Criei de Deus que o rapaz passou para mim. Eu não entendia, eu não sabia. Botei lá, soltei muito bem. Então, fez a casinha. Só que depois aí começou a roer a madeira. Eu digo, isso aí para mim não serve, cara. Quer, guerreiro? Se quiser, eu pego para você. Ah, é. É, os cupim é só dentro de casa e a minha vó correndo. Eu fico morando lá e eu... É, porque eu não queria soltar... Aí, valeu, valeu, irmão. Valeu. Bom dia, moça. Bom dia. É... Quanto você quer para dar um fim na minha soca? Tô doida, é? Tem coragem não? Não. Eu pago. Não quero. Só o graxado da poxa. E aí? Deu um jeito? Não. Não tem coragem? Não. Por quê? É pagando, moça? Por que você quer dar um fim na soca? Porque é muito chata. Eu quero dar um finela, que é muito chata. A soca é muito chata a ela, entendeu? Eu quero dar um fim nela. Ai, não. Aí eu vi você, né? Eu digo, será que ela tem coragem? Tem coragem? Por que, moça? Por que não? Ixi. Ai, cara. O que a soca te faz, cara? É muito chata. É porque você não é homem, entendeu? Se você fosse homem, você entenderia. Muito chata a ela. Soca sata, danada. Aí eu queria uma pessoa pra dar um fim nela. Só pra dar um fim. Você não tem coragem? Não? Não. Aí eu pago pra você fazer isso. O quê? Com você e a mulher. Não é pra mim, não. Mas com você e a mulher, dá pra dar um jeito nela. E aí? Não. Não? Boa tarde, moça. Boa tarde, moça. Seu pai é eletricista? Não. Eu já tô rindo. Tá rindo por quê? Tá cantada que eu não vai lá. Não, não. É cantada, não. Só quero saber. É eletricista ou não? É não, moça. Eu não sei. Não, o pai de vocês. Não. Não, a gente tem irmã. Não, mas... Não sou pai diferente? Não, é. Por quê? Porque vocês parecem uma gambiarra. Não, é. Ah, moça que goideira.